Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Hoje eu separei para falar com os senhores Uma questão que caiu em 2019 para promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Goiás. Então, vamos lá. Uma questão que trata a respeito do processo de conhecimento, procedimento comum. Processo de conhecimento, ele trata aqui do Código de Processo Civil, então não é nenhuma legislação esparça. E ele destaca, assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Tem que ter atenção, portanto, a essas pegadinhas. É o que está incorreto. Então, vamos lá. Primeira delas. O indeferimento da petição inicial é decisão que, não admitindo o processamento da demanda apresentada, põe fim liminarmente ao processo, põe fim liminarmente ao processo, sem resolução do mérito. Entretanto, somente se admite tal decisão, somente se admite tal decisão, se restar inviabilizada a tutela jurisdicional. Ou seja, se não for possível a correção do vício, ou se o autor, previamente intimado para saná-lo, não atendeu à determinação judicial. Ainda, nada impede que o indeferimento da petição inicial seja parcial. Oportunidade em que a demanda prosseguirá em relação à parte admitida da peça inaugural. Bom, nós temos que falar a respeito deste enunciado. O indeferimento da petição inicial, ele é disciplinado no artigo 330 do CPC. E nós, veremos ele aqui, ele é uma das formas, uma das hipóteses, de provocar realmente a extinção do processo sem resolução do mérito, como consta lá do artigo 485 em seu inciso primeiro. E nós também veremos isto. Nesse contexto, é importante rapidamente ressaltar aos senhores que eu costumo dizer que existem duas espécies, duas hipóteses de extinção prematura do processo. A extinção ilímine do processo. Uma primeira hipótese é a que nós estamos vendo, que é a do indeferimento da petição inicial. A outra hipótese é a do julgamento liminar de improcedência. O indeferimento da petição inicial, como vimos, é regulado no artigo 330 e gera uma sentença sem resolução do mérito. Ao passo que o julgamento liminar de improcedência está disciplinado no artigo 332 e acarreta uma sentença com resolução do mérito. Esta é a distinção básica entre estes institutos. Mas vamos seguir, porque até agora a questão está realmente correta. Diz lá, entretanto, somente se admite tal decisão se restar inviabilizada a tutela jurisdicional, ou seja, se não for possível a correção do vício. Portanto, a ideia de sanabilidade, correção dos vícios, que nos remete ao princípio da primazia da resolução do mérito, está correto. Ou se o autor, um aviso intimado para saná-lo, não atendeu a essa determinação. O que é esta intimação para sanar? é a hipótese lá de emenda da petição inicial. Emenda da petição inicial regulada no artigo 321 do CPC. E a parte final, que prevê que o indeferimento da petição inicial pode ser parcial, nada impede que seja parcial, extinguindo, portanto, sem resolução do mérito, na parte que deveria ser indeferida, e prosseguindo em relação à parte admitida, isto é realmente admitido pela doutrina. Então, essa primeira linha, ela está correta. Vejamos aqui a referência normativa que eu fiz aos senhores. Artigo 330. O indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando, aí, traz as hipóteses. E aqui, ó, inciso 4º, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Nesta parte aqui, é que se fala, lá, da intimação do autor para a emenda da petição inicial. A distinção, a curiosidade, é que no 106 o prazo é de 5 dias, no 321 o prazo é de 15 dias. Mas a questão passa ao largo dessa análise do prazo. E aqui a questão também mencionou o 485, inciso 1º, que o juiz colocaria fim ao processo sem resolver o mérito. O juiz não resolve o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. Vejam que, até agora, realmente a linha A está correta. E aí, uma passagem da doutrina que eu disse para os senhores que admite realmente o indeferimento parcial. O indeferimento da inicial pode ser parcial ou total. Ocorre indeferimento parcial quando, por exemplo, o juiz indefere um pedido incompatível com os demais. Quando, tendo o autor formulado mais de um pedido, um deles é juridicamente impossível. ou quando, da narração dos fatos, não decorre, logicamente, aquele pedido. Será total, o indeferimento será total, quando houver extinção do processo. Do ato que indefere parcialmente a inicial, o recurso cabível é o agravo. Aí está fazendo menção ao 522, veja, 2014, edição consultada, portanto, anterior ao novo código, porquanto não põe fim ao processo. Do ato que indefere totalmente a inicial, porque constitui sentença, terminativo, o recurso cabível é a apelação. Também esse 513, CPC de 73, aqui, CPC de 73, aqui, apenas ressaltando isso aos senhores. Então, a obra consultada foi do professor Eupide, do NISED, curso de processo civil. Está a indicação aí para os senhores. Ok? Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. O Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, eliminou as exceções instrumentais de incompetência relativa e as impugnações em apartado. O valor da causa, a impugnação ao valor da causa e a impugnação à gratuidade de justiça, inserindo-as todas como preliminares de contestação. Preliminares de contestação, matéria que é regida no artigo 337. E o que a questão falou até agora é verdade. Você não mais alega em apartado essas matérias. Impugnação à gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência relativa. Aí a questão vai continuar. A reconvenção também passou a ser exercida no bojo da contestação. Isto também é uma verdade, como se vê do artigo 343 em seu caput. Mantendo-se, porém, a regra da inadmissibilidade da reconvenção subjetivamente ampliada, prevista no CPC de 73. Então, ao que se afirma nessa parte final, não poderia na reconvenção ser incluído novos sujeitos. Veja. Aqui está o artigo 337, que, como eu disse, trata das questões preliminares. Preliminares porque fala antes de discutir o mérito. Preliminarmente, antes de discutir o mérito. Incompetência relativa é uma das hipóteses. Incorreção do valor da causa. Impugnação ao valor da causa. E a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça. Está correto. No artigo 343, nós temos lá a previsão de que, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção. Então, aquela parte também destacada de que, se o réu quiser contestar e reconvir, a reconvenção vem dentro da contestação, também é verdadeira. Mas a questão afirma que não é possível uma ampliação subjetiva. E aí percebam que o parágrafo 3º afirma a reconvenção pode ser proposta contra autor e terceiro. Terceiro é todo aquele que não é parte. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litis consórcio com terceiro. Terceiro é todo aquele que não é parte. Se alguém que não é parte, alguém que é um terceiro, pode figurar como sujeito passivo ou como sujeito ativo em litis consórcio na reconvenção, nós teremos, sim, uma ampliação subjetiva. Então, pelo parágrafos 3º e 4º, nós temos a hipótese de ampliação subjetiva do processo, o que faz com que a alternativa esteja equivocada. A inadmissibilidade de ampliação subjetiva, isso está errado. 343, parágrafos 3º e 4º do CPC. Como a questão pede para que nós assinalemos a alternativa incorreta, me parece que nós vimos até agora, esta aqui é a alternativa incorreta até então. Vamos conferir se as demais estão corretas para que nós possamos chegar ao gabarito. Alternativa C. Caso o réu alegue na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, aqui com o meu, na edição, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Isto era o que no código de 73 equivalia à nomeação à autoria, que era uma das espécies de intervenção de terceiros. Era assim. Continua a alternativa. Trata-se, portanto, de uma forma de modificação dos elementos da demanda, mesmo após a citação do réu, e sem que seja necessário o seu consentimento, consentimento do réu, sendo esta uma exceção ao regime da estabilização progressiva da demanda, delimitado pelo artigo 329 do CPC. Vejamos, como consta lá do artigo 338 e 339, essa alternativa está correta. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. O 339 vai dizer que quando o réu alegar a ilegitimidade, ele deverá indicar o sujeito passivo da relação jurídica. Quando ele alegar o réu que ele é a parte legítima, ele deve, então, indicar quem é o legitimado, claro, sempre que ele souber. então, com base nos artigos 338 e 339, essa questão está realmente correta. Como é para que nós venhamos a descobrir qual é a incorreta, não é a alternativa C. Por fim, a alternativa D. Para ser apresentada, a reconvenção pressupõe uma causa pendente, porém, uma vez veiculada, ela adquire a autonomia. Dessa forma, a desistência da ação ou a ocorrência de uma causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, mérito da ação principal, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, a questão é saber se há uma dependência da ação originária com a reconvenção, de modo que matando uma, extinguindo uma, extingue também a outra reconvenção, ou se elas são autônomas e independentes. a autonomia mais independência, de modo que a sorte de uma não vai repercutir na condução da outra. E aí perceba que, de novo, a reconvenção regulada no artigo 343, lá no seu parágrafo segundo, nós temos a previsão expressa de que a desistência da ação originária ação primitiva, ou a ocorrência de causa extintiva que impeça a análise do mérito. Então, a extinção sem resolução do mérito não obsta, não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. O artigo 343, parágrafo segundo, ele justamente afirma a autonomia e independência da reconvenção em relação à demanda originária. Desta forma, a alternativa D está correta, a alternativa C está correta, a alternativa B está incorreta, logo, a alternativa A estando também a alternativa A estando também correta, o nosso gabarito, como pede a questão para marcar a incorreta, o nosso gabarito é a letra B. letra B de baixinho, tá certo? Bom, então, essas as considerações que eu queria fazer sobre essa questão que caiu, vejam, para promotor de justiça no Ministério Público de Goiás e envolve considerações sobre resposta do réu e sobre procedimento comum como um todo, extinção prematura do processo, considerações, portanto, sobre o processo de conhecimento. Tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.